São Miguel Arcanjo deixa a mensagem ao Padre Mitchell Rodrigue. Olá irmãos aqui do canal, tudo bem com vocês? São Miguel Arcanjo deu uma mensagem ao Padre Mitchell Rodrigue, avisando sobre o aviso e a tribulação no mundo e para a igreja. Aqui vai o relato do Padre Mitchell Rodrigue. Cerca de duas semanas antes do Natal, eu disse a Deus, Pai, se quiseres enviar uma mensagem este ano, estou pronto para ouvi-la e fazer o que quiser. A 3 de janeiro de 2019 recebi uma mensagem quando estava a voltar para casa. Entrou em mim como um raio atingindo o centro do meu coração. Então o Pai me disse, Meu filho, tu receberás uma mensagem este ano, mas não será de mim. Pede a São Miguel que te desse a mensagem. Padre Mitchell relata que sentiu uma grande compaixão nas suas palavras, que comunicaram que era muito difícil para ele pronunciar o que está por vir. Então, a mensagem veio e São Miguel Arcanjo começou a falar, Mitchell, tu estás a usar o meu nome desde o dia do teu batismo, que foi celebrado na igreja paroquial de São Miguel. Tu e eu somos limitados pela vontade do Pai e pelo precioso sangue de Jesus, que salvou o mundo do horror do pecado. Através do Santo Corpo de Cristo, que é a Igreja Católica, servimos o único Salvador. Padre Mitchell diz, São Miguel Arcanjo continua, Venho como mensageiro do Pai Eterno para a Fraternidade Apostólica de São José Bento Labre, que é a ordem que o Padre Mitchell fundou lá no Canadá. E para todos aqueles que ouvirem esse chamado. E então São Miguel Arcanjo transmitiu a mensagem do Pai. Vezes após vezes, a Santíssima Mãe de Deus convidou a humanidade a arrepender-se e a retornar ao seu Filho Jesus. Nossa Senhora apareceu na Terra muitas vezes para lembrar a humanidade para votar para Jesus, particularmente na história recente da Igreja, em Fátima, Lourdes, em Pontmain, França, em Biorang, em Bénix, na Bélgica, em Medjugorje também. Medjugorje é um lugar sagrado. Nossa Senhora também apareceu em Garabandal, onde convidou a todos para lerem as suas mensagens. As várias aparições em todo o mundo revelaram a necessidade de retornar a Cristo através da confissão do pecado, da recitação do Rosário e de uma sincera devoção à Santa Eucaristia. Várias mensagens foram enviadas à humanidade para alertar sobre o comunismo e o ateísmo prático invadindo o mundo e as sociedades. Historicamente, nos Estados Unidos, transmitiram o comunismo como uma força política maligna. Hoje, o diabo não está enfrentando um grande show político, mas está introduzindo a subtileza do comunismo e lentamente em toda a sociedade por meio da ideologia. É por isso que chegamos a leis para a eutanásia, por exemplo. Os administradores transmitem que economizaremos dinheiro, mas a fonte desse pensamento vem da ideologia comunista, na qual uma pessoa não é mais uma pessoa, mas um objeto útil para a comunidade até o momento em que ela se torna ineficaz. Então ela sai. São Miguel Arcanjo falou também. A perversão e blasfêmia dos homens contra Deus e contra a vida em todas as suas formas multiplicaram-se a tal ponto que a purificação é agora necessária. Padre Mítio diz Isso foi muito difícil para Deus dizer a mim e ao mundo. Então, São Miguel continua. Renove a sua consagração aos santos corações de Jesus e Maria. Todos aqueles que levaram para casa a Sagrada Família e o presépio de Natal serão protegidos. Tenha cuidado para manter o seu coração vivo, apreciando todas as maravilhas que o Senhor fez por você ao longo da sua vida. Uma grande escuridão avança no mundo e logo os olhos dos filhos de Deus verão como a terra é contaminada pelo pecado. As almas estão a chover no inferno. Deus visitará o seu povo. É preciso estar em estado de graça para receber a salvação. Que aqueles que não são batizados solicitem o santo batismo pela salvação, que os esperam. Que os que são batizados redescubram o estado de graça, se o perderam por causa dos seus pecados. Este ano certifique-se de fazer uma confissão geral, aceitando os mandamentos de Deus como a luz das suas vidas e confessando todos os seus pecados cometidos ou omitidos. Continue com a oração do Rosário. Ore com a palavra de Deus. Continue em jejum, se possível às quartas e sextas-feiras, para a salvação dos pecadores. A Fraternidade Apostólica de São Bento de José Filabre, lembro que o carisma da cura e da libertação é exercido em primeiro pelo jejum e pela oração. Para todos digo, seja fiel. Não se deixe enganar pelas falsas doutrinas do diabo. Orem aos anjos de Deus, que são seus guardiões e protetores. Peça a intervenção dos exércitos celestiais neste momento, que é sua. Vocês verão o poder de Deus se desdobrar no meio da fraqueza. Eu e todos os anjos comigo estamos aqui para defendê-lo e protegê-lo dos assaltos do maligno. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo vos acompanhe. A partir de agora, a hora estará chegar e o dia está próximo em que veremos a salvação de Deus. Seja cuidadoso. Hoje, mais do que nunca, oramos com a Mãe de Deus para que os apóstolos dos últimos dias se levantem. Obrigado por responder ao chamado do Senhor. São Miguel Arcanjo Então, meus irmãos, esta foi a mensagem, né? Uma mensagem super extraordinária de São Miguel Arcanjo ao místico e exorcista Padre Mitchell Rodrigue. Que mensagem linda, né, meus irmãos? Eu fiquei... Eu estou aqui tudo arrepiado lendo esta mensagem para vocês. Compartilhe esta mensagem. Divulgue. Renove sua consagração diária ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. A gente sabe, meus irmãos, que nesse tempo, né, de que a gente está vivendo, a gente está em plena pandemia ainda. A pandemia ainda não passou, meus irmãos. Se muitas pessoas pensam que a pandemia passou, ela não passou. Por favor, não se iludam. Não se engane com isso, tá certo? Continue se cuidando. Cuidando da sua saúde e da saúde dos seus próximos, tá certo? Porque se a gente pega alguma coisa e contamina outra pessoa, a gente também está pecando de forma grave. Porque a gente está transmitindo uma doença para uma outra pessoa, tá certo? Então, vamos ter cuidado com isso aí. Cuidar da nossa vida e cuidar da vida do próximo. Consagre-se todos os dias ao Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Se você reza o texto todos os dias, você se consagra após o final, no final do tecinho, né, você faz a ladainha de Nossa Senhora e no final você faz a sua consagração pessoal ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, tá certo? Não esqueça também de compartilhar aquele vídeo onde o Padre Mitchell ensina como você deve consagrar sua casa como refúgio no tempo da purificação, tá certo? Então, faça aquele método mesmo que eu disse lá naquele vídeo e no final você joga o sal exorcizado você lá na frente da sua casa em frente ao seu portão de entrada aí você vai fazer o sinal da cruz sobre você, tá? Se alguém da sua família não quer participar desse ato, né, de consagração você faz em nome das pessoas da sua família não tem problema, tá certo? O que vale é a intenção, tá certo? Então, faça isso, compartilhe, divulgue eu acho essas mensagens muito importantes e realmente, a gente sabe, meus irmãos que o mundo está de cabeça pra baixo é tantas histórias, é tantas notícias por exemplo, o que está acontecendo essa pandemia, pra mim é um grande sinal é um grande sinal essa pandemia que está ocorrendo e assim, as pessoas estão perdidas muita gente não obedece a questão do distanciamento social não obedecem as regras, né, de saúde básica né, que é manter distanciamento social usar álcool, gel, usar máscara quantas vezes eu já saí de casa e vi gente sem máscara? muitas vezes às vezes eu vou no mercado estou na fila, uma pessoa fica bem atrás de mim não respeita o distanciamento de um metro e meio de distância de uma pessoa para outra ou seja, aquela pessoa ela está pecando ela está omitindo porque ela sabe das regras né, ela sabe das regras que a gente tem que ter o distanciamento social de um metro e meio né, caso a gente estiver do lado de fora, né a gente tiver de sair para resolver algum problema a gente tem que estar sempre em distância das pessoas porque a gente evita contaminação e a gente está guardando a nossa vida e guardando a vida do próximo porque a vida é um dom de Deus então a gente precisa preservá-la né, então vamos lá vamos compartilhar não esqueça minha gente se consagre tá esse é um pedido de São Miguel Arcanjo reza o rosário reza o texto todos os dias tá certo assim lembrando eu ia falar a gente sabe que a gente está nessa pandemia e a gente não tem como ir para a igreja se confessar né muitas paróquias ainda os padres não estão não estão fazendo confissão não é verdade então assim o que é que o Papa Francisco ele aconselha se confesse com Deus no seu particular tá certo se preparem pensem nos seus pecados se preparem preparem seu coração né antes de você se confessar com Deus em seu particular tá certo no seu oratório no seu particular você leia o Salmo 50 que é o Salmo conhecido como o Salmo Misererê né o Salmo da Misericórdia leia esse Salmo depois leia o Salmo 90 né ou então algum Salmo de sua predileção tá certo se conecte com Deus pense nos seus pecados se confesse com Deus todos os seus pecados prometa ao nosso Senhor Jesus Cristo que quando passar essa pandemia você vai procurar um sacerdote e vai confessar seus pecados ao sacerdote o mesmo pecado que você confessou a Deus em particular você vai se confessar também com o sacerdote tá bom então não tem problema logo logo como o Santo Padre o Papa Francisco diz logo logo você vai estar em estado de graça porque Deus é misericordioso Deus perdoa nossos pecados irmãos então vamos se arrepender de forma verdadeira né Deus abençoe a todos espero que tenham gostado dessa mensagem de São Miguel Arcanjo que Nossa Senhora te abençoe que Nossa Senhora Rainha da Paz te dê a paz e te dê muito muito amor muita misericórdia e reze o texto todos os dias isso é muito importante Deus te abençoe se inscreva no canal convide mais pessoas curta compartilhe comente Nossa Senhora Jesus te chama faça parte do canal aqui é uma família não and a a a a a Amém.